Brasília em Destaque Amazonas e Roraima tem uma empreitada pela frente que ainda este ano nós resolvermos o problema da afitose e exige um protocolo umas providências que cada um dos nossos estados deve adotar e eu vim pessoalmente assumir os compromissos com o Ministério de Agricultura e com a ministra que tudo que depender da parte do governo do estado com seus funcionários, com a sua infraestrutura com seus recursos e logicamente somado ao esforço do Ministério de Agricultura com os convênios que faz nós faremos para que a gente realmente coloque o Brasil, porque feito isso em relação ao mapa Amazonas e Roraima, nós colocamos o Brasil com risco zero em relação a afitose, ou seja, nós erradicamos definitivamente esse problema que dificulta muitas das vezes as relações comerciais com outros países Brasília em Destaque Música Música Música